Salve, salve, kitesurfistas e wingsurfers! Bem-vindos a mais um LKB News, o nosso news do mês de novembro, final do ano chegando. E nesse mês, muita coisa grande rolou e vai rolar dentro do universo do kite e do wing. Eu sou Ivan, repórter LKB, e vou trazer essas novidades, informações e conteúdos pra vocês. Aqui no LKB News, você já sabe, a gente traz projetos, novidades, conteúdos, essas atualizações de tudo que tá rolando na cena dos nossos esportes. E pra essa edição, a gente vai trazer a emoção completa do maior rally de kitesurf do mundo, o Brasil no topo do pódio, no freestyle mundial. E ainda, vamos falar que vamos lá pra Jericoacoara mostrar a emoção das finais do circuito mundial e brasileiro de wingfoil. Mas antes disso, já sabe, estamos aqui no YouTube, então deixa o seu joinha, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu, o que você quer que a gente traga no LKB News, se inscreva no nosso canal e tamo junto, fechou? LKB, seu pico de kite wing na web. Valeu! Top vídeo na LKB, e com muita honra a gente traz o vídeo mais contemplado, esperado, assistido nas plataformas da LKB. LKB acabou de ser lançado. O vento é o que nos une. A emoção completa do mini-doc que a gente traz pra vocês do Sol Sertões Kitesurf 2024. A LKB esteve presente no maior rally de kitesurf do mundo, acompanhando toda a emoção e ação, esse evento único pra cena dos nossos esportes. Em parceria com o Sertões e a cobertura LKB sendo um oferecimento da cerveja Sol, nós levamos pros amantes do esporte o dia a dia e o backstage dessa competição. A emoção agora tá aqui, dentro desse mini-doc pra vocês verem e curtirem. Se liga no link aqui na descrição do vídeo pra ir lá e curtir ele na íntegra. A gente vai ter 120 anos e é impossível esquecer disso aqui, irmão. A irmandade, a cooperação, todo mundo dentro d'água, fora d'água, curtindo. O concorrente para, te ajuda, te dá força, grita. A estratégia é ir no olhar pra trás, botar o pé pra descer e se embora. Tudo na minha vida hoje é o kite, né? Essa paixão doida que é o kite, né? O rally é o rally, né? Só quem tá aqui sabe como é que é. Isso aqui é incrível. Equipos e o mercado Pra essa edição, galera, a gente vai trazer uma parada diferente, completamente nova pra vocês. Na verdade, é mais uma novidade do mercado, né? E não é nem do mercado do kite, nem do wing, ou se pá, é dos dois mercados. Mas o negócio é o seguinte, vamos falar de um esporte que começou a ganhar atenção aí dentro do nosso universo e nas redes sociais. O para-wing. Cês já viram? O para-wing vem como um novo esporte que tá engatinhando nos primeiros equipamentos e protótipos. Basicamente, um mini kite foil com linhas super curtas e uma mini barra que é utilizado pra gerar pressão no start e no velejo utilizando as pranchas com o foil, né? Uma das grandes vantagens do equipamento é a facilidade de abrir e fechar a vela durante o velejo. O que permite o velejador a surfar ondas com as mãos praticamente livres e quando precisar sair e retomar o velejo, ele simplesmente arma a pequena vela e pronto. Só seguir velejando. É isso, né? Cês viram que curioso aí? Deixa aqui nos comentários pra gente se vocês acham que essa moda pega, se essa parada vai pra frente ou se é só aquela invenção passageira aí. O Kailene fez os testes dele recentemente e disse que é um esporte que tá ali transitando entre kitesurf e o wingfoil. E pra você? Nossa grande parceira Rosa V. 100% atletas, 100% esportes. Uma linha de cosméticos esportivos completa, desenvolvida pra alta performance, pra você praticar, curtir o esporte que você ama, com conforto e com segurança. E se liguem, no final de outubro teve lançamento que repercutiu muito bem nesse mês de novembro. O protetor facial laranja neon com filtro protetor solar 50. Exatamente, galera. Esse protetor em pasta na cor da Rosa V é a prova d'água, vegano e cheio de personalidade e estilo. Então chega lá no site, confere, garante o seu protetor lançamento laranja neon da Rosa V. Garante seu conforto, garante sua segurança pra fazer aquele velejo no estilo. E aproveita, dá uma olhada nas outras novidades lá, porque cê sabe, a linha de cosméticos é gigante, tem sportswear e acessórios. Chega lá e confere. Aquele momento que vocês curtem, que vocês gostam, vídeo kitesetadas aqui na LKB, né? Então a gente sai aí pela internet caçando os crashes, os wipeouts que acontecem no universo do kite, no universo do wing, mas a parada é a seguinte, lembra, galera? Kitesurf, wingfoil são esportes radicais, precisam ser feitos com consciência e com segurança. Então vamos tentar evitar os perrengues, né? Enquanto eles acontecem, a gente traz e mostra aqui pra vocês. Se liga aí. Se liga aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eventos e campeonatos. Mês de novembro foi cheio de ação com vários eventos importantes, nacionais e internacionais que aconteceram aqui no Brasil, no nosso universo do kitesurf e do wingfoil. Então vamos começar com a última etapa do circuito brasileiro de kitesurf, que teve as modalidades kitesurf, tubular hidrofoil e TT Race e aconteceu lá na OKP em São Luís do Maranhão. Para o TT Race, os grandes campeões foram Breno Lucas no masculino Prata da Casa, Big Rider lá do Maranhão que anda muito, levou o topo do pódio. E no feminino, Cristielle da Silva, ela que é do Projeto Vivo Barra Grande Piauí, revelação esse ano, levando vários pódios aí de várias modalidades. E para o hidrofoil tubular, a gente teve o nosso grande Big Rider lá de Gruçaí, Rio de Janeiro, Vitinho Maciel, primeiro colocado no hidrofoil tubular. E no feminino, ela de novo, Cristielle da Silva, levou a melhor, ficou no topo do pódio nessa etapa do circuito brasileiro. E aí nós vamos dar sequência aos campeonatos mundiais. Então vamos começar com o GKA Kite Big Air World Tour, que rolou em Jericoacoara, exatamente ali na laje, onde aconteceu o palco do show. A gente teve diversas modalidades, inclusive a modalidade de prancha bidirecional, Twin Sip Board, já valeu como primeira etapa para o circuito 2025. E os campeões foram Brasil no topo do pódio, ela voltou, voltou com tudo e voltou levantando a bandeira do Brasil, hein? Mikaeli Sol, campeã do Twin Tip Big Air, primeira etapa de 2025, levou a melhor, levou o topo do pódio, que retorno da Mikaeli aos campeonatos, hein? E a gente teve o francês Edgar Urich no primeiro lugar, do masculino também da Twin Tip Board. Fora isso, a gente teve definição de campeões para o circuito 2024. Na modalidade Big Air e Strapless, o grande campeão 2024 foi ele, James Carew. Voou muito, Big Rider já com vários títulos mundiais, levou mais esse aí pra casa. E a gente teve também o Big Air de Hydrofoil, que foi do grande campeão Charles Brodel mais um ano. É isso aí. Seguindo com o GKA Kite Freestyle World Tour, a penúltima etapa do circuito 2024. Aconteceu onde? Na icônica Lagoa do Cauípe, Ceará. E quem que a gente teve no topo do pódio por lá? Nossa brazuca, tetracampeã mundial, que tá indo rumo ao pentacampeonato, Bruna Cagia. Bruna, parabéns. Que performance, que show dentro d'água. Topo do pódio no Cauípe pra Bruna Cagia. E no masculino, baita Raider, merecido. O suíço Maxime Chablot levou o topo, o número um do pódio, após vários vice-campeonatos. Ele lutou, conseguiu, conquistou, foi emocionante. Parabéns, Maxime. E não para por aí não, galera. Tem vários pra acontecer, que começam ainda nesse mês de novembro, mas que a gente vai trazer pra vocês lá no News de Dezembro. Um destaque que a gente quer falar é, está aberta a janela pro Red Bull King of the Air. É o maior, é o mais extremo do planeta. Então fica ligado, porque agora a gente tá aqui, vocês estão ouvindo a gente, pode estar acontecendo. É só esperar aquela storm, aquela venteria bater lá em Cape Town, que o evento rola. Então se liga, acompanha, não perde. Vem, vai, e aí é, au au, ui ui, vamos. É, vai. Qual é a boa? A gente tem várias boas pra trazer pra vocês aqui sobre os nossos esportes. A primeira é que ainda, no final do mês agora, dia 30 de novembro, enquanto vocês estão assistindo a gente, vai rolar Melhores do Ano. Um evento promovido pela ABK, Associação Brasileira de Kitesurf, pra prestigiar os organizadores, os parceiros e principalmente os atletas campeões do Circuito Brasileiro 2024. A nova gestão veio com tudo, fez um trabalho muito legal nesse ano de 2024 e agora vai prestigiar, parabenizar todo mundo que deu a mão e esteve junto. A gente vai tá por lá e vai mostrar pra vocês. E não para por aí galera, dia 3, a LKB tá voando ósseo, lá pra Jericoacoara, no Geri Wing Foil Cup 2024. Mais uma cobertura com oferecimento da Cerveja Sol. A gente tá indo pra lá, vai mostrar pra vocês na íntegra o backstage, os dias de ação, os resultados, tudo o que acontece no Geri Wing Foil Cup 2024, que é a última etapa dos circuitos mundiais e brasileiros de Wing Foil Race. Os atletas mais velozes do mundo e do Brasil dentro d'água lá em Geri e a gente lá levando tudo isso pra vocês. Acaba por aí produção? Não, não acaba não galera. A gente quer trazer uma parada totalmente nova pra vocês. Primeira etapa do Sail GP. Aconteceu já. Dia 23 e 24. A gente não vai falar dos resultados aqui pra vocês, vamos falar deles pra vocês em dezembro. Mas tem time Mubadala Brasil dentro d'água, naqueles catamarãs Foil F50 super velozes. Martini Grael é a driver da parada e a gente decidiu acompanhar a ação dessas que serão as 11 etapas do Sail GP. Inclusive, a sexta rola na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, em maio do ano que vem e a gente quer mostrar pra vocês. Então acompanha isso também galera, porque essa daí ó, a Fórmula 1 da vela. Se liga. Pico da vez. E a gente vai trazer uma parada que tá ali na rota, mas é diferente. A gente vai lá pra perto do Delta das Américas. Vamos para Tutóia, no Maranhão. Tutóia é um município encantador localizado no estado do Maranhão, na micro região do Baixo Parnaíba, a aproximadamente 450 quilômetros da capital São Luís. Uma localização privilegiada entre o Delta das Américas e os pequenos lençóis maranhenses. Esse destino ainda pouco explorado é um verdadeiro paraíso pros amantes da natureza. E adivinha só, claro que também é um paraíso dos bons ventos pra quem curte velejar. Vale conhecer a região, desfrutar de um velejo, experiência totalmente diferente e única. O local oferece estrutura hoteleira, gastronômica e de kite wind centers pra quem vai buscar os esportes. Então, vai lá, se liga, confere Tutóia, no Maranhão. E chegamos ao fim do nosso LKB News de novembrão. Esperamos que vocês tenham curtido as novidades, o conteúdo que a gente trouxe. Teve várias coisas diferentes, várias coisas novas aí. E é isso aí. Não poderíamos deixar de agradecer vocês, leitores, seguidores, todo mundo que acompanha o dia a dia da LKB, o dia a dia dos nossos esportes. E, claro, os nossos parceiros LKB, patrocinadores e apoiadores 2024 que estão com a gente. Empresas profissionais que fazem a diferença, que fazem o mercado e trabalham pra que ele aconteça. Isso é super importante pra continuar crescendo, desenvolvendo, fomentando o nosso esporte e o ecossistema. Já sabe, agora que você viu tudo, vai lá nos comentários, deixa seu comentário, deixa seu joinha, se inscreve no canal e se liga porque mês que vem tem mais LKB News pra vocês. Tamo junto. LKB, seu pico de kite wing na web. Valeu! Tchau!